Bom, neste momento o Portal 96.com se encontra aqui no conjunto Brisa do Lago e viemos atender a um pedido de uma fã, mas uma fã de verdade do cantor Luan Santana. Inclusive no momento que a gente chegava na casa dela, ela estava assistindo já o DVD do cantor Luan Santana. E no próximo dia 21 ele vai estar se apresentando aqui na cidade de Arapiraca. E agora vamos conhecer então a Carla que quer realizar o sonho de conhecer o Luan Santana. Ela que é especial e tem esse desejo de conhecer pessoalmente o cantor Luan Santana. Carla, quer dizer que você é muito fã do cantor Luan Santana? É, sou muito fã dele. Conhece todas as músicas, assiste o DVD? Isso. E você quer ter essa oportunidade de realizar esse sonho de conhecer o Luan Santana de perto? Isso aí. O que você vai fazer quando você, conseguindo essa oportunidade de estar de frente com o cantor Luan Santana? Qual é o teu sonho? O que você vai pedir para ele? Estou chorando. Eu acho que vou dar um abraço nele, contar a minha história, meu passado, como foi. Acho que não foi fácil chegar até ele, foi muita luta, muita coisa. Não sei nem explicar muito, só na frente dele mesmo. Carla, você tem quantos anos? 18. 18 anos. Já tem um filho? Tenho. Casada? É. E o que o seu marido fala sobre isso? Na verdade, ele não sabe, não. É uma surpresa. Uma surpresa. É uma surpresa? Isso. Ah, certo. E vamos torcer então que através dessas imagens do Portal 96.com você realize o seu sonho. Você que já me contou que já tem os ingressos para assistir o show. É. Só que não é o que eu queria ir lá no camarim. Ah, você quer ir no camarim, quer tirar uma foto com ele. É, conversar com ele. A gente sabe que o Luan Santana é um cantor que faz sucesso em todo o Brasil. Qual é a música dele preferida? Tem uma ou são todas? Como é que é? Cante uma pra ele. Ah, são todas, mas tem uma preferida que eu gosto muito. E qual é essa música? Tudo o que você quiser. Ah, tudo o que você quiser. Sabe cantar um pedacinho? Toda. Cante aí um pedacinho. Muito bem. Então, Carla, vamos torcer que você realize o seu sonho de conhecer o cantor Luan Santana. Dia 21 agora vai estar se apresentando aqui na cidade de Arapiraca. A gente vai procurar mostrar essas imagens para o cantor. Que mensagem, que recado você quer dar agora para o cantor Luan Santana? O recado que eu quero dizer para ele é que eu amo muito ele e gosto muito dele como se fosse da minha família, como se ele fizesse parte dela e que ele faz parte da minha vida em todo lugar que eu ando, em todos os sentidos. Amo muito ele de coração. Ela sabe da mãe das famílias. Bom, aí conversamos então com a Carla, que é fã do cantor Luan Santana. Ela é especial, ela quer conhecer o cantor e vamos mostrar essas imagens para que ela possa realizar então o sonho de conhecer o cantor Luan Santana. Vamos aguardar e torcer que tudo dê certo. Aqui do Brisa do Lago, portal 96.com, venham conhecer então uma fã desse grande artista que é o Luan Santana.